O look de hoje é isso. O bracinho é gordo mesmo, né? Vou agarrar um pouco a porta. Vamos entrar aqui, ó, dessa forma. O look, deixa eu botar aqui. Está com o meu público, ó. Então, a gente se ama, sim. Então, a gente se ama, sim. Então, se nós não se aceitar como nós somos, quem é que vai aceitar, né? Então, ó. Tem um maridinho bem novo, ele tem 23 anos, né? Eu tenho 42 anos, não tenho vergonha de falar. Aí, aqui, ó. O meu filho, um dia eu fui lá em casa, aí sentou com a minha nora, né? Na mesa. Aí, minha nora não sabia de nada. Aí, falou. Nossa, tu tem, aquele lá é teu irmão, aí o meu filho falou, não, é marido da minha mãe. Aí, meu filho ligou pra mim e disse, mãe, você está vendo, mãe? Então, a gente não tem culpa do coração bater forte por alguém, né? Mas, eu nunca tive medo de amar, não. Quando eu queria uma coisa no meu coração, eu ia atrás mesmo. E se mesmo que eu não tivesse resposta, meu coração sempre não ia desistir, né? Não desiste do amor. Pra quê? Não, desiste não, meus amores. O amor foi feito pra se amar. Pra que desistir? Ame. Mas, vê se a pessoa é, não pessoa que não seja abusiva, mas que seja amorosa.